Olha, o garoto Lucas que subiu no domingo retrasado, até agora não foi encontrado. O delegado, o doutor Joaquim, excelente delegado, já admite a possibilidade de um crime grave. A angústia de não saber onde o garoto Lucas está aumenta a cada dia. Para tentar amenizar a dor, a família do garotinho se apega a fotos, filmagens e objetos que pertencem ao Luquinha, que sempre foi o xodó da casa. Doutor Joaquim falando aqui e vai falar de... Criança morre atropelada por trator na Baixada Fluminense. De acordo com investigações, uma peça teria soltado da máquina, que descia esta rua. As malas já estavam prontas, mas ele foi preso. Chefe do tráfico de drogas do Morro do Chapadão iria fugir para o Paraguai com documentos falsos. Monitores que viram a queda do menino no Colégio São Vento prestaram depoimento. Polícia faz perícia na escola. Hemorrio está em alerta máximo por causa do baixo estoque de sangue. A instituição só está abastecendo a grandes emergências. No Jornal do Rio, em 30 segundos. Aniversário mundial. Não, preço alto não entra. É a festa do preço baixo. Aqui preço alto não entra. Café Milita leve 500, pague 450 gramas, R$ 5,98. Alcatra ou contra filé, quilo 13,70. Filé de frango tramonto, R$ 1,5,98. Leite ninho ou molico lata, R$ 6,95. Filé de panga leardine, R$ 1,7,99. Mundial, o menor preço total. Boa noite. A gente começa o Jornal do Rio de hoje falando sobre uma tragédia na Baixada Fluminense. Um menino morreu em Nova Iguaçu depois de ser atropelado por um trator que era usado numa obra. A prefeitura do município nega ser responsável pelo veículo. Um dia após o acidente, ainda é possível...